Carnaval 2021 das Forças Armadas Não tem pena de mim, não tem pena de mim Quem pede que eu esqueça Com o Covid espalhando e a vacina faltando Eu acabo de perder a cabeça Na festa do soldado tem muito leite condensado E vamos embora, ladeira abaixo Acho Bolsonaro um grande boçal Vem aveja de bandeja, picanha com bacalhau A gente se embala, se embola, se embola Só falta no bolo a cereja A gente se olha, seu frente se enrola Com uísque, conhaque e cerveja A gente se embala, se embola, se embola Só falta no bolo a cereja A gente se olha, seu frente se enrola Com uísque, conhaque e cerveja Se não tem pão, comam brioches